Olha lá, tem dois Deinos, aliás, tem um filhotinho se alimentando bem ali à frente e mais na água tem outro passeando. Eu estou aqui como filhote de Carnotauro, então a gente não é tão forte, poderemos lutar até contra outros Deinos pequenos, mas um grandinho ali já meio médio elimina a gente fácil. Vamos descendo aqui bem na manha, por enquanto eu não preciso me alimentar muito e também não preciso tomar água, mas estou de prontidão aqui, observando e vendo se tem alguém dando bobeira, algum filhotinho de boa. Vamos correr para cá agora. Vamos lá, olha o meu tamanho, consigo me ocultar ainda na grama. Tem uma carcaça do outro lado, que é a carcaça do Deino Filhote. Vamos ver se eles estão aqui, de repente eu até posso morder um deles. Só tenho que cuidar para não ser mordido. Não, acho que não. Eles estão por aqui, olha. Olha, passou um piteiro agora, adulto. Será que eles estão aqui? Eu não posso me aproximar muito da água, você sabe o que acontece. Ah, lá, olha. Caraca, ele pegou um. Ele está com alguma coisa na boca ali. Parece que é um piteiro, eu não sei se é uma asa aquilo ali. Ou é até outro Deino, de repente. Enfim, vamos correndo, está ficando perigoso. Os caras estão cometendo canibilation já. Beleza, já estou aqui para a travessia, mas eu acho que vou esperar um pouquinho. Só vou recuperar um pouquinho mais aqui da minha estamina, descansar e aí a gente vai. Está na hora da travessia. Eu estou vendo dois lá longe. Tem mais alguma coisa na praia. Então esse é o momento. Acho que agora vai dar. Foi. Vai. Atravessa, atravessa, atravessa. Momentos de tensão aqui. Eita, nossa. Tem um piteiro lá, pescando. E eu estou atravessando. Tá, por enquanto está tranquilo. Caraca, o Uta acabou de pular lá. Eita. Acabou de pular lá. Aí, consegui escapar. Beleza. Estamos safe. Tudo safe agora, galera. Tudo safe. Corri aqui. Vamos ver. Tem um hipse ali, ó. Acabei de ver um hipse. Olha aqui. Morde. Morde. Aí, vamos pegar, vamos pegar. Volta. Ah, não vai escapar, não. Acertei. Vem, pequeno. Vem aqui. Acho que a gente alcança ele. Ele sabe que a gente vai alcançar ele. Olha só. Está dando para mim. Toma. Ah. Morde. Acertei? Não, volta ele, ó. Vem aqui, pequeno. Ele está brincando ainda. Morde. 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 Eita. Caralho, é muito rápido. Aí, acertei. Vem, pequeno. Vem. Cadê, cadê, cadê? Ali, ele está se preparando para assaltar. Ó, driblou. Morde. Caraca, ele não está nem machucado ainda. Eu já vou ficar cansado. Aí não vai dar para lutar com ele. Eliminei. Caraca, muito bom. Caraca, que caçada épica, galera. Eu só tenho que levar aqui para o meio do mato, por quê? Porque tinha o Uta, né? Vocês viram. Mas, enfim. Está aqui no meio do matinho agora. Pronto. Vamos nos alimentar. Aí. Beleza. Perfeito. Comendo aqui escondido. Eu vou fazer o seguinte. Como a carcaça, ela chama muita atenção, né? Porque ela exala cheiro. A gente vai ter que ficar um pouco afastado dela. Vamos se esconder no meio do mato, um pouquinho longe. Aí depois, caso a gente precisar, voltamos aqui e comemos. Se a gente ficar perto, o Uta vai ver. E aí você já sabe o que acontece. É uma boa ideia. Ok, eu vou ficar... Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Bem aqui, mas afastado. Acho que aqui é um bom local. Bem escondido. Tem um Utin ali, ó. Olha, só falando em Uta. Tem um bem ali. Olha, ele está passando correndo ali, ó. Foi para lá. Acho que ele está indo embora. É, foi embora. Ok, lá se foi ele. Beleza. E tá... Oh! O que é aquilo? Um tenonto? Uma man... Ah, é uma família e uma manada. Vamos ver se vai aparecer mais tenontos. Não. É só um grupinho de tenonto mesmo. Eita, nossa. Olha só eles lá. E o Utin está ali atrás. Beleza. Por enquanto, ninguém furtou minha carcaça. Olha os tenontos passando aí, correndo. Ih, rapaz. O tenonto... Eita, nossa. Vocês viram isso? Caraca. O tenonto foi lá do nada. E deu peteleco no Uta. Do nada. Ainda bem que ele não me viu aqui. Caraca, que agressividade. Agora acho que eu já posso me levantar. Vou correr ali em direção à minha carcaça. Vocês viram que está perigosa a situação aqui. Bem aqui que está, ó. Espera aí. Aqui está ele, ó. Um amarelinho aqui no meio do mato. Pronto. Devorando aqui. E a gente vai ter que ir tomar água também. Então já vamos nos preparar. Pronto. E agora a gente vai tomar água. Vocês sabem os riscos que a gente está correndo aqui. Não só com os Utas. Agora tem tenonto. E tem os denos também, né? Não podemos nos esquecer. Muito bem lembrado. Por isso que eu vou usar a estratégia de ir aqui no meio do mato. Para tomar água aqui, ó. Pronto. Vamos. Vai, toma aguinha. Vamos. Acelera. Acho que eu nem vou tomar tudo, sério. Acho que assim já está bom, ó. Pronto. Já está bom, está bom? Vamos embora. Caraca, que tensão, galera. Que tensão. Além do piteira passando aqui do lado. Ali, ó. Tem um deno. E também tem uma carcaça. Bem no laguinho. Será que eles estão fazendo aquela famosa trap? Pode ser que sim, né? Uma armadilha para a gente. E eu escutei um grito de outra raptor aqui no fundo. Ah, a propósito. A nossa carcaça já era. Então a gente está liberado aqui. Olha, ó. Está passando um utinho ali. Eu vou pegar a utinha. Vou deixar aquela carcaça porque, obviamente, não é para nós. Aí, vamos pegar ele. Vou pegar na corrida aqui, ó. Olha na corrida. Foi. Vou pegar. Ai, peguei. Quase. Volta aqui. Cadê, 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 cadê? Para onde ele foi? Eu tenho que cuidar para não ser devorado aqui também, né? Vou ter que usar o fire aqui. Vamos ver. Aqui para cima. Ele deve estar nessa moitinha aí, ó. Tem algumas pegadas. Para onde esse meliante se meter, ó. Será que ele está no meio aí, ó? Vamos ver. Vamos dar umas mordidas que ele vai sair. Eu falei que ele ia sair, ó. Acabei de ver ele passando aqui. Cadê? Ali, ó. Estou vendo. Mordi. Cadê ele? Ali. Passou correndo. Vem, pequeno. Estou perto da carcaça. Eu tenho que cuidar para... Volta aqui. Peguei. Ah, caraca. Estou tomando muito olé. Opa. Opa. Esse carinha é muito bom, velho, para driblar. Ele poderia destruir a terra num piscar de olhos. Oh, vem aqui, pequenininho. Só quero um pedaço de ti. Ah, não. Desapareceu. Ah, não. Está ali ele. Aí, aí, aí. Calma. Para onde ele foi? Está por aqui, ó. Eu acho que ele só deitou. Eu acho que ele não avançou, galera. Não foi para o meio da floresta. Qualquer coisa eu posso usar o faro aqui de novo. Vai, faro. Me ilumine. Me ilumine, faro. Mostre o caminho. Três dias depois... É, pessoal. Parece que nem com o faro eu consegui achar ele. O cara desapareceu aqui. Entrou no meio do mato e sumiu. Será que eu consigo, pelo menos, furtar a carcaça dos Dano? Eu não queria fazer isso porque é muito arriscado. É uma bocada e já era. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer. Tá, vamos deixar o Utinho ali, então. Conseguiu driblar, então foi bem. Ah, galera. A última coisa que eu queria fazer era isso. Eita. Dois Utapters do outro lado ali. Vou fugir. E o Utta está vindo para cá. Vocês vão chegar de jeito nenhum. O Utta está vindo, velho. O Utta está vindo. Corre, corre, corre. Olha o Utta ali. Caraca, vem. Dribla, dribla, dribla. Dribla, dribla. Corre para o lado. Vai a toda velocidade. Caraca, estou ouvindo ele muito atrás de mim. Cadê ele? Minha nossa. Vai, vai, salta, salta, salta. Salta e corre, salta e corre. Vai, vai, vai. Não está vindo? Acho que não. Nossa, eu me perdi aqui. Não sei nem para onde eu estou indo, mas... Beleza. Acho que agora eu já consegui escapar. Aqui, ó. Pronto. Caraca, fui para muito longe. Vamos deitar aqui. Para descansar um pouco. Nossa, galera. Fui eu, né? Caçando o filhote e agora o adulto me caçando. É, beleza. É o karma. É o karma ativo. Mas consegui escapar. Assim como o pequenininho também. Eu não sei você, mas eu não quero mais brincar disso, não. Pessoal, saca só o que eu encontrei aqui enquanto estava voltando para, né? O nosso querido local de caça. E achei uma família gigante de Uta completamente dizimada. Tem um na água, tem outro ali do outro lado e tem mais dois corpos ali, ó. Caraca, teve uma batalha aqui. Caraca. Eu vou ter que passar pelo outro lado ali, ó. Que eu acho que aqui é mais raso. Vamos lá. Vai ser aqui mesmo. Foi. Aí, passei. Beleza. Vamos chegar do outro lado agora. Caraca, velho. Que isso? Houve uma dizimação aqui. Será que é um local de caça? Tem até carnotauro. Ah, não. Eu uso isso aqui. Vamos comer, né? Olhando para o lado. Observando. Muito esquisito, galera. Muito esquisito. Sério, eu vou mostrar para vocês, ó. Tem carcaça em tudo que é lugar. Tinha uma ali na água, né? Que vocês viram. Tem uma aqui. Tinha outra por aqui que eu vi. Ih, cadê? Tinha mais uma por aqui. Já está ficando bem escuro também. Já não estou nem conseguindo enxergar direito. Mas, houve uma batalha aqui sinistra. Ali, ó. A carcaça lá na água. Caraca, velho. Deu medo agora. Deu medo. Bom, vamos sair correndo a toda velocidade. Sair deste local que está perigoso. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E acabei de escutar um som sinistro aqui. Caraca, estou sendo perseguido? Será? Acho que não. Acho que eu não estou, não. Mas eu escutei, sim, algo estranho. Enfim. Está ficando... Está ficando tenso. Novamente. Mas valeu. Falou. Saí rebolando aqui com o estilo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri